Hoje, sábado, vigésima semana do Tempo Comum, iniciamos mais um programa, o Salmo do dia. O Salmo de hoje é o Salmo 84, 85, que nós vamos ler a primeira estrofe que diz Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. O salmista hoje nos relembra de uma verdade fundamental da nossa fé. Deus fala conosco. E por que Deus fala conosco? Porque é próprio do amor. O amor quer se dar a conhecer, quer se revelar, quer se entregar. Por isso que Deus fala com o Seu povo. E é o que nós vemos quando, no momento da transfiguração, Jesus sobe o monte com Pedro, Tiago e João. E no alto do monte se transfigura, vem uma nuvem, e no meio dessa nuvem vem uma voz. Este é meu Filho muito amado. Ouvi-o. Então, a nossa fé está relacionada com esse passo fundamental. Ouvir o que o Senhor irá falar. É por isso que Jesus é o verbo. É a palavra eterna do Pai, que se fez carne no ventre da Virgem Maria, para nos fazer conhecer quem é Jesus Cristo. Mas, para ouvirmos a esse Deus, nós precisamos de algumas disposições. Duas disposições básicas. A primeira, a de silenciar os barulhos. E a segunda, de elevar o volume da voz de Deus no nosso coração. A primeira, de silenciar os barulhos, está na realidade de lutar contra o pecado. Obedecer os mandamentos, o exercício da virtude. Quando nós fazemos isso, os barulhos das nossas paixões interiores são, vamos dizer assim, diminuem o volume. E o segundo movimento interior que nós precisamos fazer é de aumentar o volume da voz de Deus. E como nós podemos fazer isso? Pelo caminho da oração, da intimidade com Deus. Porque Deus fala no silêncio do nosso coração. E o meio que mais propicia isto acontecer é a lexo divina. A leitura orante das Sagradas Escrituras. Porque na leitura orante das Sagradas Escrituras, nós vamos lendo o texto e vamos percebendo a forma, a maneira, poderíamos dizer assim, o tom da voz de Deus. Para poder reconhecer a voz de Deus no nosso coração. Porque Deus fala conosco. Porque Ele verdadeiramente nos ama. E assim, nós concluímos esse programa rezando mais uma vez a primeira estrofe do Salmo 84, 85, que diz Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem. E a glória habitará em nossa terra. Amém.